Nossa, esse pokémon corre muito, muito mais minha botinha, uau! Gostei. Opa galera, aqui na Nandopey, estamos aqui de volta com o Pixelmon. Tô aqui em cima do meu lindo Charizard, lindo mesmo. E vocês estavam com muita saudade aqui desse servidor, que eu sei que estavam com muita saudade. Logo, logo eu vou estar mostrando aí pra vocês as mudanças que estão aqui perto da minha casa. Mas antes disso, vamos lá ver o pokémon da semana retrasada. Quem é esse pokémon? É o Typhlosion. Parabéns ao místico PVP que acertou o nome do pokémon e Pokédex me fala mais sobre o Typhlosion. Typhlosion é um pokémon tipo fogo da segunda geração. Ele possui um status muito bom, além de um especial ataque e velocidade ótimos. Typhlosion evolui de que lava no level 36 e tem a forma inicial de Sinaquim. Ele é fraco contra pokémons do tipo terreno, rocha e água. Ai, o Charizard tá tão lindo! Bom galera, esse episódio eu vou estar capturando o Typhlosion, que ele vive aqui nesse mesmo bioma aqui, que é o Savana, que é onde tem as acássias e tudo mais. E também eu vou mostrar aqui o servidor pra vocês. Depois disso eu também vou fazer uma batalha contra alguns inscritos que estão aqui. Que eu já conversei com eles e eles toparam batalhar. Vou sair aqui do meu... Não, 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 não. Não vou sair do meu Charizard. Por que que eu saí? Por que que eu saí? É, eu quero... Voar aqui com ele e mostrar pra vocês aqui uma visão panorâmica, né? Aqui de cima. Olha só que lindo. Que lindo. Vocês estão fazendo umas casas bem interessantes aqui. Olha só. Casas na água. Também é uma ilha aqui, ó. É um pedacinho... É um pedacinho, não é uma ilha, assim. É uma ilha grande, mas é um pedacinho aqui... De terra que vocês estão fazendo as suas casas. Tá aqui a casa de não sei quem. Não dá pra entrar. Aqui também é a casa de não sei quem. Só sei que tá... Olha que massa. Olha, dá pra entrar aqui. Ah, tá escrito aqui. NX SLL Matheus BR. Que massa. Colocou um mini cart aqui, ó. Brincadeira. Sai, sai, Nanda. Sai. Isso. Aqui também tem a casa de... De... De, de, de... Casa do Lucas. E aqui também tem a casa do... Felipe e do Gabriel. Aqui o... Ah, esse aqui é meu. Esse Pokémon é meu! Olha lá. Esse Pokémon, ele me deu a casa dele. É daqui... Ali, ó. Estão até conversando aqui. É... Vamos lá capturar o Pokémon aqui dessa semana, né? Depois eu mostro mais aí as construções. Também tem gente construindo aqui. Tem uma outra casa. Tem a casa lá em cima também na montanha. A minha casa é... Dessa vez, é dentro de uma montanha. Eu já tô mexendo algumas coisas nela. Olha que massa. Tão construindo ainda. Tão mexendo. Isso aqui é a casa do... É a ginásio do... Mr. Zairon. Zairon. Olha só. Dá pra batalhar aqui. Que massa. Gostei, hein? Muito show. Quem quiser fazer ginásio, fazer um centro Pokémon... Seria bem interessante. Ixi, como é que eu saio daqui? Ah, que beleza. Vamos lá. Vai lá, Charizard. Me tire daqui. Só você mesmo. Isso. Ih, já tá ficando de noite. Eu só consigo capturar os Pokémons. É... O... Tifloseon. Tifloseon. De dia. Então, enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a cidade. Vai, Charizard. Aqui também tem uns baús aqui. Ah, tem aquela casa ali que eu não mostrei pra vocês. Ó, tá ficando bonita, hein? Tá chique. Diferente. Umas casas bem diferentes. Ó, tem até... Olha só que... Que belezura. Quem é que gosta de construção? Acho interessante. É... Me fala aí o que vocês gostam no Minecraft. Vocês gostam mais de minerar, aventurar? Gosta de construção? É... Vocês construírem sua casa? Construírem casas modernas? Castelos e muito mais. O que você gosta no Minecraft? Ou você prefere mais... É... Aventurar com mods? Me falem. Deixa aí no chat que eu vou tá lendo. Quero ver a opinião de vocês. Ou se vocês também preferem mais só minigames. Jogar games. Engage jogar em um servidor que você possa construir. E também aventurar com mods e outras coisas a mais. Aqui é a minha casa. Eu tô... Dando uma modificadinha nela. Ainda não tá 100%. Tá... Tá indo. Tá indo. Tem muita coisa ainda pra melhorar. Eu já tô aqui com o meu Trade Machine. Meu Healing. E meu PC. Tem alguns pokémons aqui dentro. Olha, ó. Os pokémons... Que me deram. Esses pokémons aqui. Esses três me deram. Que são pokémons... É... Fósseis. E aqui também eu vou colocar como se fosse uma livraria. Tá ficando bem bacana aqui. A minha humilde caverna. Mas beleza. Vou ter que esperar. Ficar de manhã vai demorar um pouco. Então... Quando tiver de manhã. E eu encontrar o pokémon. Eu mostro pra vocês. Já amanheceu. E eu vou mostrar aqui a casa do Lucas. Que eu não mostrei direito a casa dele. Ficou muito bonita aqui dentro. Olha só. Ficou chiquérrima. Ele pediu pra mostrar. Tá aqui, ó. Carpete. Nossa, ficou muito bonita. Muito bonito mesmo. Aqui em cima eu não vi ainda. Olha. Aqui ele tá construindo. Olha a cama dele. Ficou muito massa. Aqui, ó. O Tilane também tá aqui. É a casa dele. A gente mostrou ali. Deixa eu ver. Aqui não dá pra passar. Então já tá de dia. Eu vou tentar capturar o... Pokémon. Vou ver se eu consigo achar aqui. Porque... Tem vezes que ele aparece. Tem vezes que não aparece. Sabe como é que é, né? Quando eu quero gravar, não aparece. Quando eu não estou gravando, eu vi. Já evoluído por aqui. Vamos ver se eu consigo achar. Acho que de primeira vai ser um pouco difícil. Vou ter que esperar. Tem que ter sorte. Então quando eu encontrar esse Pokémon, eu mostro pra vocês. Bom, agora é a hora da decisão. Quem será que vence? Eu ou Tilane? Ele tá me desafiando. Há um duelo Pokémon e eu? Aceitou. Ha! Vamos lá. Qual o primeiro Pokémon que ele jogou? Eu vou escolher... Pra esse Pokémon que ele jogou, é esse daqui. Vamos lá. Aceito. Repetiu. Que Pokémon é esse? Acho que é o Charizard dele, porque... Vamos lá. Eu não tô vendo. Que Pokémon é esse que ele tá usando? Meu Bassas vai morrer. Mudar o nome é tenso. Ui! Ok. Já que é assim... Eu não tenho Pokémons fortes. Infelizmente, ele vai ganhar de mim. Com certeza. Ai, ai. Garcia, Garcia. Você tem que matá-lo. Mas ele vai jogar primeiro. Vai me matar. Não tem como. Ok. Vou jogar aqui minha Florzinha. Vamos lá, Florzinha. Quick Attack. Você joga primeiro. Vamos ver quanto você vai tirar de dano. E só isso, Florzinha? Não me humilha, Florzinha. Ai, ai, ai. Não, Florzinha. Não acredito. Ai, ai. Vamos lá. Eu não tenho Pokémons fortes. Ai, eu não tenho nenhum Pokémon forte. Water, Terra. Machu. Ai, ai, ai. Vamos lá, Charizard. Ah, vai Win. Ataque. Ah. Surtiu mais ou menos. Machu. 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 Certeza. Ó, ó, ó. Aproveitei esse local aqui que já tinha construído, só que não tá 100% construído, né? Espero que a pessoa que for construir, deixe maior, porque senão vai ser difícil pra câmera ficar rodando. Ó, deu um dano. Mata, mata. Mata. Próximo, eu acho que eu consigo. Mata, Charizard. Foi, Charizard. O Pei, nossa. Isso. Ixi, esse poder aqui, não sei se ele é bom. Eu vou trocar esse daqui. Vamos ver se vai surtir algum efeito. Hyperion. Não sei, mas eu acho que ele é... Vamos ver se ele é fraco contra fogo. Ele é rocha, né? Ixi, nada. Que poderzinho é esse? Vamos ver de novo, porque são quatro ataques. Oxe, Charizard. Ah, sobrou. Vai, Partirizo. Nunca vai dar certo. Partirizo contra pedra. Elétrico contra pedra. Não vai dar certo. Não dá certo. Mate o meu Partirizo logo. Isso, valeu. Agora, vamos lá. Bellum. Bellum, eu dependo muito de você. Vai ser mais difícil ele te destruir. Vamos ver. Vai, Bellum. Isso aí, Bellum. Recupera, recupera, recupera. Vai, vai. Mata, mata, mata. Mata logo. Uh! Nice! Bellum, você é lindo! Agora... Ixi, esse outro Pokémon... Continua, Bellum. Você tem que matar. Ixi, ele só tem Pokémon forte. Não! Tadinho do Bellum. Coitado do Bellum. Vai, Bellum. Você não vai conseguir nunca. Coitado do meu Pokémon, poxa. Vai, recupera. Ixi. Foi muito repetido. O Tilane venceu. Parabéns. Ai, ai. Beleza. Agora eu vou recuperar meu Pokémon pra lutar contra o outro. Ha! Tá na hora de duelar. Ele quer lutar pra mim. Contra mim. Então, vamos lá. Ai! Vamos lá. Primeiro Pokémon dele. Salamence. Vamos ver aqui. Eu troquei de Pokémon, tá? Porque aqueles meus Pokémon estavam muito fracos. Salamence versus Garcia. Qual será que vem assim? Vamos lá, Garcia. Vamos tentar. Vamos tentar. Ixi. Eu vou trocar aqui pelo meu Lapras. Porque esse Pokémon aqui ele é fraco contra gelo. Então, Lapras... Ixi, Laprinhas. Não tem gelo, Lapras. Você ainda não tem o poder de gelo. Não, Lapras. Que decepção. Ok. Esse Pokémon também ele é fraco contra dragão. Então, vamos lá. Charizard. Joga o seu Dragon Rage. Ha! Ha! Charizard morreu. Que coisa. Ahn... Vamos ver esse Pokémon aqui. Nossa, de água não dá certo. Jogar água nele? Não dá certo. Nossa! Ai, que tenso! Mata esse Flamence logo. Leva o 114. Muito forte. Logo de cara. Mata. Uh, morreu. Rapdash. Rapdash é um Pokémon de fogo. Deixa eu ver aqui... Ahn... Eu tô com o meu Garcia? Não. Vai lá, Garcia! Isso. Ahn... Garcia... Water! Vai, 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 vai. Mais um, mais um. Mata, mata, mata. Ahn... Garcia! Agora vai ser difícil. Vai lá, Florzinha. Vai ser difícil. Fogo contra fogo. Quick Attack. Ah, morreu! Ah, ele trocou. Infernape. Vai, Florzinha. Ixi! Florzinha morreu. Só sobrou o Bellon. Vai lá, Bellon. Bellon. Vai! Ih! Trocou pro Blastóis. Aí é desvantagem. Eu vou perder. Com certeza. Não, se bem que é água. Água contra planta. O meu vence. Vai, 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 vai. Vai, Florzinha. Vai, Florzinha. Florzinha não. Bellon, né? Vai, Bellon. Bellon, vai, mata. Yes! Uh! Ótimo. Vamos ver o próximo. Camerap. Eu só tenho você, Florzinha. E só esse poder bom. Vai, mata esse Camerap. Vamos ver se poder normal você consegue dar algum dano. Não, esse poder aqui não serve pra nada. Eu preciso de um poder melhor pra você. Isso, vai, Camerap. Mata, mata. Vai. Vai. Uh, tô quase, tô quase conseguindo. Uh, pelo menos. Parabéns. Boa luta. Eles são muito fortes. Eu preciso muito treinar aqui. Próxima vez eu vou treinar bastante. E vou lutar contra alguém aqui. Vamos ver se a gente consegue. Se eu consigo vencer. E vocês vão ver Pokémon, os levels melhores. Eu espero. É... Valeu pelo duelo. Vocês são bons. Bons demais. Vocês são muito bons. Agora eu vou pra minha casa. Eu ainda não consegui pegar o Pokémon de hoje. Já tá de dia. Eu quero capturar. Tá difícil achar. Quando eu quero achar, eu não consigo achar. Opa! Achei um Cyndaquil. Olha... Se eu não conseguir achar o outro... Nossa, qual Pokémon tá ali? Nossa! Mega... Megânion. Esse Pokémon é bom. O ruim de capturar Pokémon já evoluído, ele não consegue... Ele não ganha os poderes... Os ataques melhores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele Cyndaquil. Porque realmente tá difícil. Tá difícil achar. Pokémon aqui. E vou tentar evoluir ele. Aqui nesse servidor tá mais fácil. Porque os Pokémons já nascem com o level muito alto aqui. E... Tem uma outra coisa também que eu queria saber. Nossa, Blastoise não, né? Vou já jogar aqui. Moonball? Já tá ficando de noite mesmo, então... Vai lá. Great Ball. Eu queria saber como é que faz pra... No centro do Pokémon tem um... A enfermeira Joy. Eles não usam um mod. Eu queria saber... Qual o plugin que eles usam pra... Poder criar a enfermeira Joy pra estar conversando. Isso é uma coisa que eu tô buscando muito saber. Alguém que entende mais de... De plugin? Por favor, me fale. E outra coisa. Teve gente que... Que não tá conseguindo entrar nesse servidor. Esse servidor... Eles não atualizaram ainda pra versão 3.2.8. Ele tá na 3.2.6. Então é só vocês... É... Colocar essa versão que vocês conseguem entrar aqui. Só esse mod. Joga tudo lá na pasta mod. Pronto. E o Forge também tem T. Vamos lá, hein? Eu tenho que conseguir capturar esse Pokémon. Não é possível. Ah! Consegui, enfim, capturar sim da Quill. Agora... É só eu upar. E quando eu estiver evoluindo... Eu mostro pra vocês. Porque senão... O episódio fica muito extenso. Oh! Meu Pokémon! Sinto que eu evoluiu para... Que lava! Agora... É... Eu tá com o level... Deixa eu ver... Dezenove. Agora só evoluí... Para... O próximo à evolução. Ha! Incrível, né? Quando eu preciso dele... Olha só, galera. Isso é incrível. Quando eu menos espero, aparece. Eu não sei se eu mato ele ou mato aquele boss ali. Porque o boss é tão difícil. Vamos tentar aqui. Não acredito que eu tô matando ele. Ha! Isso aí, Garcia! Vai, Garcia! Nossa, mais um golpe! Mais um golpe! Ha! Matei! Agora eu acho que o meu... Que lava vai evoluir. Ah... Não. Não quero isso aqui. Olha! Os Orbs! Que bom! Consegui! Uau! Consegui! Ha! Que legal! Que legal! Que legal! Ah! Não consegui evoluir meu Pokémon. Mas falta bem pouco. Agora eu evoluo. Ai, galera! Meu que lava vai evoluir agora! Nossa! Quase level 40. Prepara! Vai ficar... Lindo! Olha só ele crescendo. O outro ali. Tá olhando assim. O que que aconteceu com ela? Por que que eu tô olhando pro horizonte? Pensando em nada? Olha só, olha só. Tá crescendo, tá crescendo. Vai. Uau! Que Pokémon lindo! Tifloz... Tiflozion. Isso mesmo. Aqui. Olha que... Beleza! Olha! Eu consigo subir em cima dele! Que massa! Olha! Nossa, ele corre, hein? Ele corre muito! Que legal! Bom, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Já consegui capturar esse Pokémon. Vamos ver aí o Pokémon da próxima semana! Quem é esse Pokémon? Ai, galera! Muito obrigada! Não se esqueça de deixar seu like, seu favorito e compartilhar pra que mais gente veja essa série. Vou ficando por aqui. Eu, meu que lava. E tá ali o... Como é o nome dele? Chilane. Também ali atrás. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui! Um grande abraço e fui!